Deon Gesso, na cidade de Euclides da Cunha, na BR-116, Avenida Renato Cano, da cidade de Euclides da Cunha, número 300, do lado da loja Magazine. Uma infinidade de produtos que você encontra aqui. E aí, olha lá! Ataca! E aí, olha lá! Ataca! E aí, caralho! Me deu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É possível! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ...não vai superar na Graneada Lavaena. Todos estão voando ali. A Graneada do Boleto Lécio. Olha ainda chegando no primeiro gol! GOOOOOOOL! 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 E-DE-TICHmind GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOO долga! Abertura